Salve galera do canal, aqui é jogo do torneio, segunda fase do torneio de Nova Granada, João Paulo Gladiador e Cowboy de Nova Granada, aqui se perder, está fora. Salve galera do torneio de Nova Granada, aqui se perder, está fora. A jogada que o Cowboy fez é totalmente antiética, a bola que não está decidida, o cara joga a bola branca, eu acho que é permitido, mas ela é totalmente antiética, o cara tem que jogar pelo menos uma bola, se não fica todo mundo jogando a bola, todo mundo cegando a bola, fica um jogo que não vai acontecer nada. E esse parceiro ele mata direitinho as bolas, só que ele joga como está com a ponta de borracha, e ele é bem catimbeiro, mas ele mata direitinho as bolas, mata bem. Nessa regra, repara o ímpar aqui, melhor de três, tudo pode acontecer. Aí é Cowboy de Nova Granada, hein velho. Isso aí. Daqui a Arboeira, gula. Aqui gente, a torcida do Cowboy aqui é grande. Aqui é Gradiador, esse é o Rivei. Aqui o que está complicado é essa bola 10, ele que está colado aqui, está meio... O que você quer que é? A orazia, o que você quer que eu fiz? O que você quer? É ela abençoar oรvo, esse é o Rivei. Não tem que sair agora... Tem que sair agora... Tem gradeador ou não tem nada... Não tem gradeador, rapaz, não tem gradevando aqui? Vai gradear Terra, rapaz? O que que ele tem a morte? Rapaz, eu sou forte, eu tenho uma porra para isso aqui. Falei... 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 É, o gladiador vai ter que ter uma concentração dobrada aí que... Vou tentar encostar um pouco mais para ficar um pouco melhor a imagem para você. Vai, vai, Felipe! João Paulo deu sorte nessa jogada aí. Ele põe o 12 na boca ali, complicava a parada do João Paulo. Ele entrou na frente na hora da atacada aí. Vamos mostrar como é que ficou aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora é a rebola, Felipe! Agora é a rebola, Felipe! Agora é a rebola, Felipe! Jogo nessas mesas duras aqui. Olha que a parada sai meio... meio complicada. Deu sorte o João Paulo Que ele não conseguiu pôr na mão Põe o 12 na boca que complica João Neto e Murvila João Neto e Murvila Pesa 4 Boa bola do João Paulo Se ele mata esse 11 Tenta descolar o 7 O parceiro é catingando Vai na frente a caçar Ele gosta ali Pegou o Mauro A bola tinha que cair Se ela cai a jogada era boa Mas não caiu Fica dando bola É isso aí que tu mano Para O que é torcida de ficar dando palpite O cara aqui da cidade Para aqui Esse parceiro ele inquieta Ele quer ficar na frente da caçapa Conversar na hora da tua casa Ele não para de passar Aqui na frente da câmera Mas Olha que bola Pegou bem demais O homem jogou o taco Só foi bem jogado O jogo de faroempo é muito manhoso O jogo de faroempo é muito manhoso Deixar uma branca Deixar uma branca na posição boa Para O cowboy não dá uma sinuca nele O cowboy pode colar a branca ali E abrir o 15 Bem jogado o cowboy Mas é isso O João Paulo já tinha previsto Já atacado É gente Aqui eu vou ter que me virar Muita hora ele fica na frente da câmera Que não tem gente Não é fácil jogar com um parceiro assim não Só tem uma concentração Seriplicada Aqui ele deu uma virada no braço Ele quase acertou o taco Aqui na torcida Olha lá Vai na frente da caçada Para encostar Olha lá Bola do João Paulo Vamos ver se o João Paulo Está com onde matar Essa bola no meio O cowboy vai encostar Bem na frente da caçada Bem na frente da caçada Linda a bola do João Paulo Que que é isso Aí está com a primeira linha Aí não é qualquer um não Essa bola merece o seu like Já passa ali Deixa seu like Que nós vamos postar Todos os Todos os melhores jogos Até a final Se tiver de taco forte aqui Eu estou filmando Negão De novo aqui na mata Aê negão De novo De novo De novo De novo De novo De novo Para Roubei na bola O João Paulo Ele queria Tentar abrir Esse cinco Aí não conseguiu Não É categoria É outra coisa O João Paulo É muito concentrado Muita categoria De novo De novo Pará Pará E aí Ah O João Paulo Não entrou Entrou Peguei uma foto Em nome Caralho Fiz duas vezes É É Ô, cowboy Dá uma encostadinha Pro lado Aí, meu Cowboy Tá jogando lá Cadê? Boa 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 Começou agora Ele tem que me virar Ele encosta Ele gosta de ficar na frente Da caçapa O João Paulo pegou mal Mas acabou dando sorte Ele parou bem ali Tampou Tampou com a caçapa Do meio Tampou com a caçapa Ele joga o jogo direitinho Põe as bolas que tem que pôr na boca Assim, entendeu? Bem jogada Essa de Tampou É melhor se tivesse ficado dentro da boca Tem no Mice Tampou com a caçapa João Paulo está com a vantagem de bola Então ele jogou dando a bola E agora ele vai dar a bola de novo Vamos jogar para o País Nuka Até do fim Perfeitinho Deu 4 São Paulo deu 6, mas acabou abrindo Agora o 7 cai, não caía Agora ficou meio apertado o cowboy Vamos ver o que ele vai fazer Qualquer erro aí pode ser fatal Olha lá, já deu o que eu falei Ele matou o 7, agora dá o 11 João Paulo tem tudo para fazer 2x0 Matar o 13 e o 15 Já cantei antes, qualquer erro pode ser fatal Se ele matasse qualquer uma das duas Parou na cara do 15 É, isso aí não tem jeito não João Paulo não erra não Os caçapos são chatinhos Mas aí o João Paulo não erra não É gente, deu a lógica 2x0 João Paulo Gladiador Boa João Paulo Deixa seu like, gente Vamos lá, vamos lá Vamos lá Amém.